Sobre a utilização do método de volume, primeiro a gente vai desconectar a linha 2 e conectar na entrada do método de volume. Agora eu ligo ele na entrada do método de volume, conectar bem para não ter vazamento. E agora eu vou conectar a mangueira da saída do método de volume para a continuação da linha de pressão 2. E agora eu vou conectar a linha 4 na saída do método de volume, para equilibrar as pressões. Feita a conexão, agora a gente vai saturar as linhas começando pela linha 2. Eu vou fazer o seguinte, abrir a saída da linha 2 e aplicar uma pequena pressão na linha 2 para que a água percole e saia ali. A gente vai deixar percolar até sair o excesso de ar e fechar a saída. Saturamos a primeira metade, agora saturamos a segunda metade. Jogar a água pela linha 4, ela vai sair aqui, passar pelo sistema e a gente vai sair aqui na ponta e vai ter que desconectar a entrada para a pressão. Vai deixar passar o excesso de ar, todo o ar. Agora a gente vai ajustar a pressão 2 para ela ficar novamente gotejando com a mangueira na altura da célula de carga. Vamos mais.